A nossa palestra final com a nossa querida seminarista Andréia Freitas, que está fazendo estágio aqui na nossa igreja. Andréia, ela é da Igreja Evangelica Congregacional de Nova Aliança e nos últimos meses, anos, tem estado aqui em nosso meio. E ela vai tratar sobre um assunto bem interessante, que é o feminismo à luz da Bíblia. Então, passa a palavra à Andréia. Bom, eu recebi o convite, agradeço o convite, para falar de um tema um tanto polêmico. A gente não vai ter tempo aqui hábil para a gente tratar profundamente o tema do feminismo, então a ideia vai ser a gente fazer um panorama do feminismo, para que a gente tenha uma ideia e todo mundo ficar paginado a respeito do feminismo. E a gente vai levar esse tema e vai tratar ele à luz da Bíblia. A gente vai olhar um pouco para a Bíblia e falar um pouquinho a respeito do feminismo à luz da Bíblia. Para isso, a gente vai passar por um breve histórico ali do feminismo, que a gente vai falar ali do surgimento, vamos falar ali das ondas do feminismo, vamos falar de alguns tipos de feminismos. E aí depois a gente vai ver uma visão teológica a respeito desse tema. E vamos olhar para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o que a gente pode retirar de lá a respeito desse tema, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito de tudo que a gente tem ouvido aí no mundo secular, a respeito desse tema e do que a Bíblia mostra para a gente. Bom, o surgimento ali do feminismo, o feminismo surge ali como movimento filosófico, social e político e ele surge ali no final do século XVIII e início do século XIX e vai se estender ali até a década de 60. Ah, então o feminismo acabou lá na década de 60? Não. A gente está falando desse início do feminismo, de quando que ele surge. Ele tem ali alguns combustíveis que vão impulsionar esse movimento. A gente tem ali os países que eles estão iniciando ali industrialização. A gente tem algumas ideias liberais que elas são influenciadas por ideais iluministas. O iluminismo vai trazer ali as ideias voltadas para a razão. A gente tem essas ideias, isso tudo que está acontecendo, esses ideais iluministas, a revolução industrial, isso tudo vão vir como inspirações para as revoluções que vão surgir logo em seguida. E, sobretudo, o pensamento, a crítica, a nobreza e ao clero. Então, a gente tem aí a Revolução Americana, que vai acontecer lá por volta de 1776, que marca o fim da colonização inglesa das 13 colônias americanas. E a Revolução Francesa, que acontece ali por volta de 1789 a 1799, que vai ser responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. Essas duas revoluções, elas acontecem ali nos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, que a gente tem todo esse movimento ali do feminismo acontecendo. As feministas olham para essas revoluções, essas revoluções acontecem onde eles estão no movimento de libertação. E elas olham para esses movimentos e elas também enxergam, de alguma forma, o momento também para que elas pudessem se libertar daquilo que elas enxergavam que era uma forma prisional para elas e de coisas que elas estavam buscando há muito tempo e de que elas não conseguiam. Nesse momento, a gente vai ver aí que vai nascer a primeira onda do feminismo. Em que que consistia essa primeira onda do feminismo? As mulheres, elas lutavam aí por uma emancipação, uma luta onde elas buscavam uma igualdade de direitos civis para homens e mulheres. as mulheres queriam estar inseridas nesse contexto e na participação da sociedade. Elas vão lutar aí pelo direito ao voto, a mulher na época não podia votar, ao trabalho, porque elas não podiam trabalhar, tudo elas precisavam de uma autorização dos seus maridos, acesso à educação, direito à herança. Nem mesmo a herança a mulher tinha direito naquela época. E, por conta de tudo isso que elas estavam lutando, de tudo isso que elas estavam pleiteando ter direito e de participação na sociedade, esse primeiro momento ali do feminismo vai ter um caráter mais prático. Alguns até consideram que nem foi uma onda do feminismo, por questão desse caráter prático. Elas foram bem-sucedidas aí em algumas medidas, muitos direitos foram conquistados, a gente tem esses direitos aí até hoje. E o movimento acaba perdendo a força e se torna um pouco adormecido ali, porque na verdade elas acabam conquistando aquilo que elas queriam, o movimento ele acaba tendo, alcançou o propósito do que ele queria e aí esse movimento ele perde um pouco a força e ele se torna conhecido como o feminismo mais conservador. A gente tem ali a segunda onda, que acontece lá a partir da década de 60, conhecido como o feminismo moderno e o feminismo, na verdade, propriamente dito. Ele tem um caráter aí mais ideológico e ele se desenvolve a partir de uma base filosófica existencialista e humanista. Existencialista porque ele visa encontrar sentido da vida através da liberdade incondicional. E por que humanista? O humanista aqui ele vem no sentido dessa valorização do homem como um ser em busca de si mesmo e do seu próprio relacionamento. A proposta central, então, ela vem na desconstrução de qualquer ideia essencial da feminilidade, pois historicamente ele tem isso como oprimido e o aprisionamento da mulher numa condição inferior à relação dos homens. A meta vem como uma libertação da mulher e não somente como uma emancipação, como a gente viu na primeira onda. E os assuntos que ele vem abordando aí, que vem bem ali na crista da onda aí do movimento, seria sexualidade, prazer feminino, direitos reprodutivos, e esses direitos reprodutivos eles vão trazer ali em tema a questão do aborto. A gente não vai entrar a fundo em nada disso, mas é isso que está sendo tratado ali nesse momento, a violência doméstica, estupro, trabalho doméstico, não remunerado, porque elas enxergam que se elas estão trabalhando dentro de casa elas deveriam ter uma remuneração, elas não estão sendo remuneradas, então toda essa visão acaba sendo um pouco ali mudada. Põe em questão o mundo machista com seus modelos androcêntricos e suas estruturas patriarcais. Ele é conhecido também como neofeminismo. A gente vê aí falar sobre estrutura patriarcal e a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de Bíblia, porque a gente tem uma estrutura patriarcal. E essa estrutura patriarcal que o feminismo traz, embora o nome seja o mesmo patriarcal, é uma estrutura muito diferente do que a Bíblia mostra para a gente de estrutura patriarcal. Apesar de ser a mesma palavra, elas têm sentidos bem diferentes. Como, por exemplo, a gente tem uma palavra em inglês que é ber, que é urso, e que no substantivo é urso. Mas no verbo a mesma palavra, escrita da mesma forma, ela significa aguentar, suportar. E é exatamente isso que acontece aqui. Ele traz o patriarcal na visão feminista e ele tem o patriarcal na visão bíblica, embora a mesma palavra, mas com sentidos completamente diferentes. Bom, lá na segunda onda, então, a gente tem ali a análise da sociedade do ponto de vista neofeminista. O patriarcado é a sociedade organizada sobre a autoridade de uma pessoa do sexo masculino, que é o ponto de referência último de todos os seus membros em todas as suas ações. O androcentrismo designa-se toda a ação e reflexão feita da ótica do varão, estabelecendo-o como ponto de referência e paradigma do ser humano. E o sexismo, fundado na crença de que um sexo, o masculino, no caso das sociedades patriarcais, é superior ou mais valioso do que o outro. Essa crença impõe limites sobre o que os homens e meninos podem e devem fazer e o que mulheres e meninas podem e devem fazer. O feminismo entende a sociedade como estruturalmente sexista e defende que a mulher não é subordinada por natureza, mas por condição cultural. A terceira onda, ela é um desdobramento da segunda onda, ela vem com todas essas questões da segunda onda, mas ela é um desdobramento onde ela vai ser baseada nos mesmos pressupostos ideológicos que a anterior. Eu não estou entrando muito os detalhes de todos esses temas que a gente está falando, que a gente não vai ter tempo hábil para isso. A gente vai falar um pouquinho ali sobre os tipos de feminismos. A gente tem ali o feminismo radical, em que ele afirma que as raízes de desigualdade social de toda a sociedade até agora existente têm sido o patriarcado. Então, ele vai bater firme em cima do patriarcado. O liberal, que ele vai ter um foco ali, que não é abalar as estruturas, mas sim inserir a mulher dentro dessa estrutura social. O anarquista, que ele vai também bater em cima do patriarcado, dizendo que ele gera desigualdade ali do gênero e traz essas diferenças nítidas entre os dois sexos com relações salariais, sexismos. A gente tem o socialista, onde as mulheres são incapazes de ser livres devido à dependência financeira dos homens na sociedade. E a gente tem o feminismo marxista, onde ele vai trazer para a gente aí a questão que as mulheres só podem ser, a libertação da mulher só pode ser alcançada através de uma reestruturação radical da economia capitalista atual. Todas as feministas radicais, anarquistas e socialistas, elas têm um conjunto de questões em comuns, que é o controle sobre o próprio corpo, alternativas à família mononuclear e à heterossexualidade, novos métodos de criação de crianças que libertam pais e mães e as crianças, autodeterminação econômica, acabar com estereótipos sexuais na educação, na mídia e no trabalho, abolição de leis repressivas, um fim à autoridade, direito de propriedade e controle masculino sobre as mulheres, um fim para relacionamentos emocionais opressivos. É interessante a gente parar para pensar e raciocinar em cima de cada frase dessa que a gente está falando. Porque quando a gente olha para uma frase dessa, por exemplo, o fim de relacionamentos emocionais opressivos. Essa frase por si só, se a gente olhar para ela, a gente vai falar, realmente, quem que é um relacionamento emocional opressivo? Mas o que elas estão tratando aqui não é essa frase friamente que a gente está lendo, mas o simples fato da gente ter um tipo de relacionamento onde a gente ama uma única pessoa, a gente está casado com uma única pessoa, a gente vive um relacionamento com uma única pessoa, isso já é para elas uma opressão. Porque elas defendem uma liberdade onde elas podem se relacionar com quem elas quiserem, quantos elas quiserem e a qualquer momento. Então, é interessante a gente olhar para cada uma dessas frases e a gente parar para raciocinar em cima delas depois, entendeu? E parar para pensar no que, de fato, elas estão querendo com cada uma dessas frases. E a gente tem aí o que os situacionistas chamam de reinvenção da vida cotidiana. Em cima de tudo isso aqui que traz dessas frases, eles estão querendo reinventar aí essa vida no cotidiano. A gente vai passar aqui para uma visão teológica do que a gente tem aí do feminismo. Apenas compreendendo os planos de Deus, do gênero feminino, é que a gente vai conseguir, de fato, entender o problema do feminismo à luz da Bíblia. A gente tem uma frase que é conhecida de muitos que diz, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase, ela é bem conhecida, ela pertence à Simone de Beauvoir. E a Bíblia, ela vem com uma outra questão, um pouco, não, bem diferente do que a frase da Simone diz, que ela vai dizer lá em Gênesis 2,18 assim. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Lá em Gênesis 2,22 diz, com a costela que havia tirado de Adão, do homem, que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. A mulher, então, ela foi criada por Deus. Desde o início, ela foi criada por Deus, ela foi criada mulher, ela foi criada biologicamente, emocional e fisiologicamente diferente do homem. Então, a gente nasceu mulher, sim. A gente não se tornou mulher. Deus, quando ele cria a mulher, ele designa ela como uma auxiliadora idônea. E o que seria isso? Uma auxiliadora, quando a gente pensa hoje, até em questões profissionais, quando a gente pensa nessa palavra auxiliar, ela vem com uma conotação negativa e até de inferioridade. Mas o que Deus estava querendo dizer com isso ali? Uma auxiliadora. A auxiliadora é aquela que caminha lado a lado com o seu marido. É aquela que vem para ter um equilíbrio, para que consegue manter o controle do lar e de todas as áreas de sua vida. Ela vai ser aí uma ajudadora, uma socorredora e salvadora desse homem. E o idônea, o que que quer dizer a palavra idônea? Apto, capaz, competente. Então, a mulher, ela vem. Impede igualdade em termos de conhecimento e sabedoria com o homem. O homem não domina a mulher como ele domina os animais e toda a criação que Deus havia feito e colocado para o homem. Mas ela vem com uma peça do quebra-cabeça que vai se encaixar perfeitamente e vai completar o homem e a mulher, esse relacionamento, para que haja uma harmonia. Ela vai exercer uma função diferente do marido dentro do relacionamento. Nem melhor, nem pior. Ela vai ter toda a parte que compete a ela dentro desse relacionamento, como o homem vai ter toda a parte que compete a ele dentro do relacionamento. E essas duas partes, elas vão se completar de forma perfeita. A má interpretação dessa submissão bíblica, sendo entendida como algo que dá suporte para comportamentos abusivos com a mulher, é uma ideia equivocada. Então, quando a gente vê no mundo secular as pessoas falando que essa submissão da mulher, ela traz aí, ela dá respaldos para que o homem trate essa mulher de uma forma opressiva, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Embora, muitas das vezes, as pessoas tragam essa questão bíblica à luz do que eles estão tentando defender. Todos estão sujeitos a autoridades em diversos momentos da vida. A gente vai ver também um movimento falando a respeito da questão dessa autoridade, questionando uma autoridade. Mas a gente vê que na nossa vida, desde que a gente nasce, a gente está sujeito a autoridades em diversos momentos da nossa vida. A gente vai estar na autoridade do pai e da mãe, a gente vai estar com autoridade quando a gente está no nosso setor de trabalho. Então, o tempo inteiro a gente vai estar sujeito a autoridades. A submissão bíblica da mulher ao seu marido, ela vem muito semelhante à submissão da igreja, de como a igreja tapa Cristo. Seria algo ruim, como igreja, estarmos submissos a Cristo? Será que seria algo ruim? Qual é o relacionamento que Cristo tem conosco? E é exatamente essa submissão que a mulher vai estar para o seu marido. O marido, tal como Cristo, diante da sua igreja, ele vai ser o líder desse lar. Ele deve ser amável, atencioso, respeitoso. Ele que vai estar cuidando dessa mulher, assim como Cristo cuida de nós. O feminismo, ele vai buscar a liberdade de viver de maneira que bem entendemos, não tendo que nos submeter a nenhuma regra em relação a como devemos nos portar e vestir ou o que devemos fazer com o nosso corpo. Essas ideias, elas são contrárias ao que diz a palavra de Deus e a que nos ensina. Lá em Gálatas 2.20, o apóstolo Paulo escreve assim, Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então será que a gente pode fazer o que a gente bem entender com o nosso corpo, sem autoridade nenhuma? Será que a gente pode tomar as nossas decisões sem pensar que a gente tem, acima de nós, alguém que está cuidando de nós e que tem autoridade sobre a nossa vida? Continuando aqui, Cristo vive em nós e tal presença em nossa vida deve mudar como nós nos relacionamos com tudo à nossa volta. Nosso modo de falar, vestir, tratar as pessoas, nosso próprio corpo deve ter como objetivo agradar e glorificar a Deus e não apenas satisfazer nossas próprias vontades e desejos. Não somos livres para agir como bem entendemos. Fomos crucificados com Cristo e, por essa razão, temos um padrão de comportamento e conduta que é estabelecido pela Bíblia. Então temos uma autoridade, sim, acima de nós. O discurso feminista e a conduta a qual esse movimento faz apologia diverge do comportamento daquilo que Deus espera de nós. É claro que a gente vai olhar para esse movimento e a gente não vai tratar as pessoas que defendem o feminismo sem amor. A gente vai tratá-las com amor. Até porque o movimento, lá no início, ele trouxe para a gente muitas conquistas, como o direito ao voto, o trabalho, o acesso à educação. Agora, sermos cristãos nos define mais do que qualquer valor social ou político. Então, sermos cristãos, a gente não precisa levantar nenhuma dessas bandeiras. Porque a gente já é livre. Cristo já nos libertou. A gente não precisa levantar essas bandeiras e defender coisas que vão contra a Bíblia. Continuando aqui um pouquinho, que a gente não vai ter tempo de entrar muito aqui em muita coisa, mas a gente vai ver um pouquinho aqui como as mulheres são vistas na Bíblia. Para a gente mostrar um pouquinho ali, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que a Bíblia traz para a gente? Que o movimento feminista traz e que vai colocar a Bíblia ali como um vilão ali de muita coisa? A gente vai olhar um pouquinho para o Antigo e para o Novo Testamento para a gente ver se realmente, de fato, é isso que a gente escuta. No Antigo Testamento, a gente tem a questão da autoridade da mulher sendo respeitada. A gente tem ali Abigail, esposa de Nabal. Nabal como alguém ali com uma reputação ali que não é muito bem vista. E no que ele não atende ali a Davi, não consegue atender a Davi, naquilo que Davi está esperando ali, uma ajuda, embora ele tenha tratado muito bem ali os servos de Nabal. E o que acontece é que quem vai fazer isso, os servos de Nabal e de Abigail, eles vão até Abigail. E Abigail é que vai fazer, às vezes, de atender aquelas necessidades de Davi com relação aos servos dele. Então, você vê o respeito que Abigail tem em tomar uma decisão. A gente tem também essa questão de respeito, na maioria dos casos, que as mulheres é quem escolhia ali o nome dos filhos. A gente vai ver isso lá em Gênesis 29, 31, no 30 e 24 também, em 1 Samuel 1, 20. Em 1 Samuel 8, 13, a gente vê ali que o trabalho da mulher não estava limitado ao âmbito doméstico. E tomara as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Então, elas não eram só domésticas. Elas também participavam de outros tipos de trabalhos fora do lar. De acordo com Naman Avgad, diversos selos encontrados por arqueólogos estampavam nomes de mulheres. Isso dá para a gente algumas pistas de que a mulher exercia papel de transações econômicas e políticas também. Mulheres com poder político e religioso, como Maaca, rainha-mãe, que foi deposta pelo próprio filho lá em 1 Reis 15 e 13. Atalia, que se fez rainha em lugar dos netos e estabeleceu um templo abaal em Jerusalém, segundo a Reis. E Jezabel, que reinou ao lado de Acabe e estabeleceu o culto abaal em Israel em 1 Reis 18. As mulheres não eram excluídas do processo de adoração e sacrifício no Antigo Testamento. Ana foi ao templo sozinha para pedir a Deus um filho, lá em 1 Samuel, capítulo 1. Depois de ter a sua oração atendida, ela retorna e leva Samuel ao templo para os rituais de dedicação e do voto nazireu. As mulheres tinham liberdade para consultar os profetas. Também está lá no 1 Reis 14 e 2 Reis 4. Então, a mulher, ela participava do culto. A mulher, ela tinha liberdade para consultar profetas. A mulher, ela é respeitada e ela tem autoridade. Isso tudo lá no Antigo Testamento, há mais de dois mil anos atrás. Ainda no Antigo Testamento, a gente tem ali o papel da mulher no período monárquico de Israel, onde a gente tem ali o trato significativamente diferente do retrato geral imaginado nos dias de hoje sobre aquele período. A mulher, dessa época, tinha autoridade e presença dentro e fora de casa, em praticamente todas as esferas da vida diária, social, religiosa e política. A mulher tinha poder para realizar transações comerciais, provérbios 31, negociar questões militares, segundo Samuel 20, governar 1 Reis 15, 1 Reis 21 e 2 Reis 11 e participar de rituais religiosos. 1 Samuel 1 e Jeremias 7. A imagem da mulher como propriedade masculina, limitada a um ambiente doméstico, sem poder político ou comercial, parece vir do tempo posterior ao retratado nas descrições da época dos reis de Israel e Judá. Provavelmente, ela vai acontecer ali no período do Império Greco, que é o período ali helenista. Alguns estudos, eles mostram que, nesse momento, esse relacionamento ali da mulher e do homem, eles têm uma modificação bem grande, que é o que vai demonstrar que começam a acontecer esse tipo de diferenças. O desenvolvimento histórico e o progresso tecnológico na unidade doméstica abre espaço também para uma valorização maior do trabalho que resultava numa contribuição econômica. Aí a mulher começa a ser vista como alguém que não fazia muita diferença no seu lar. Ela não trabalhava, não trazia o sustento para o seu lar, e a tecnologia acaba ajudando um pouco ali no trabalho doméstico. E aí a gente tem uma depreciação do poder econômico da mulher, diminuindo a influência dela e a autoridade dentro e fora de casa. Se a gente levar em conta o contexto histórico e cultural do Antigo Oriente Próximo, o retrato apresentado a respeito das mulheres no texto bíblico é muito positivo. Embora alguns continuem vendo a Bíblia como um livro machista, ela tem muito a nos ensinar sobre o valor do papel da mulher, que é totalmente diferente desse que a gente tem visto hoje. No Novo Testamento, a gente vai ver aí a sociedade nos tempos de Jesus, que mantinha uma estrutura patriarcal de inferioridade e de submissão às mulheres. Mas Jesus, ele vem e mostra ali um papel diferente do comportamento dele com relação às mulheres. porque ele reagiu contra a marginalização dessas mulheres. As mulheres eram atraídas por Jesus e o seguiam juntamente com a multidão de discípulos. Ele não fazia excepção dessas mulheres. Jesus se mostrava amigo e complacente com essas mulheres e se opunha totalmente a esses costumes machistas daquele tempo. Quando a mulher adulta era levada até Jesus para ser apedrejada, o que ele faz? Ele faz com que os acusadores dela saíssem da presença dele se sentindo condenados pelos próprios pecados. Enquanto a mulher, ele a liberta e a perdoa. A mulher do fluxo de sangue, ela provavelmente estava excluída de qualquer convívio social e familiar, pela própria enfermidade dela e também por ser mulher. Mas, mesmo assim, quando ela toca em Jesus, ali ela tocou em Jesus e ela já havia sido curada só no tocar em Jesus. Jesus sabia quem era. Jesus sabia que ela já estava curada. Mas, ainda assim, Jesus fez questão de que ela se manifestasse, de que ela fosse exposta para a sociedade. E por que Jesus faz isso ali naquele momento? Uma das razões que ele faz isso é para que ela estivesse inserida naquela sociedade. Jesus não se importava que as mulheres ficassem aos pés dele ouvindo os ensinamentos. Isso ocorre na casa de Marta e Maria, lá em Lucas 10. Jesus permitiu que as mulheres o acompanhassem em suas viagens apostólicas e ajudassem com os seus bens no próprio sustento ali para Jesus. Jesus rompe, então, com preconceitos impostos pela lei no que diz respeito à pureza ou impureza com relação às mulheres, da mesma forma como procedia com outros grupos sociais, publicanos, leprosos, enfermos e até mortos quando os tocava. Entre os marginalizados se encontravam as mulheres que acolheu e ele incluiu. A atitude de Jesus é de tirar as mulheres da marginalidade, incluindo-as como participantes no reino de Deus. Ele atribui a elas a missão de serem anunciadoras das boas novas de paz e salvação, não diferente dos homens, mas impede igualdade. Ele atribui a mesma missão tanto a mulheres quanto para homens. A condição da mulher durante o ministério de Jesus passa a ter uma nova dimensão. Ela passa a fazer parte da comunidade dos bem amados, torna-se participante da identificação com Cristo, de seu ministério, vida, morte e ressurreição, até o ponto de ser chamados de corpo de Cristo. Todos se identificam com o ato redentor de Cristo histórico e crucificado. A prática libertadora de Jesus coloca a mulher no mesmo nível de igualdade do homem retratada no evangelho joanino e dá a visão, ainda que tênue, sob a participação da mulher na comunidade cristã primitiva. São muitas mulheres alcançadas pela graça de Cristo. A gente tem a Samaritana, a Hemorrágica, Maria Madalena. Essas eram excluídas. Mas outras que não eram excluídas, que mesmo assim ele também apresenta, que são Marta e Maria, a sogra de Pedro, as seguidoras de Jesus. Todas elas tiveram o privilégio de serem acolhidas, dignificadas como seres humanos, num tempo em que era forte o preconceito de gênero. Essa pesquisa que eu trouxe, eu trouxe a bibliografia aí, de onde eu trouxe esses textos, o que a gente pode trazer pra gente aí de ensinamento de tudo isso? A gente tem esse movimento feminista que traz pra gente, mostra pra gente, tantas questões que a gente precisa levantar, de bandeiras que precisam ser levantadas, de coisas que a gente precisa defender. E muitas das vezes eles olham pra Bíblia e atribuem à Bíblia todos esses problemas que são enfrentados hoje. Mas quando a gente olha pra Bíblia, a gente percebe que, à luz da Bíblia, esses problemas já estavam resolvidos há muito tempo. Então, eles não... Deus, quando instituiu o homem à mulher, e quando colocou a mulher ali nessa submissão do homem, ele, em momento nenhum, ele quis trazer o que a gente tem hoje na sociedade que a gente consegue visualizar hoje. Esse modelo da sociedade desse homem machista, que acha que ele tem um poder sobre a mulher, que acha que ele pode submeter a mulher a maus tratos, entre outras coisas. A Bíblia mostra pra gente exatamente o contrário. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quando Jesus vem e aí tudo já estava distorcido, e ele tenta consertar isso de novo, conserta isso de novo, e traz a mulher pra uma outra posição. É... A gente tem ali um texto, então, em João 8, que diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Somos livres. Jesus nos libertou. A gente não precisa de movimento nenhum pra libertar a gente de nada, porque toda liberdade que a gente precisa, Jesus Cristo já deu pra gente. Em Gálatas 5.13, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Não é porque somos livres, podemos viver sem autoridade nenhuma, sem submissão nenhuma ao que está escrito na Bíblia, e fazermos tudo o que a gente quiser da nossa própria cabeça. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2.8 Queria agradecer a todos pela oportunidade. Agradecemos também à seminarista Andréia por essa contribuição. Chegamos ao final do ciclo de palestras. Quero, de antemão, agradecer a todos os palestrantes pelo convite e por nos abrilhantar com a exposição dos temas. A gente vai passar agora para o momento de perguntas ou contribuições. Já recebi aqui algumas perguntas que foram feitas no Instagram da UAC, perguntas objetivas. Mas queria abrir primeiro aqui para o templo, para os irmãos que estão aqui. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, peço que sejam perguntas objetivas. Da mesma forma, as respostas eu abro aqui para todos os palestrantes também que respondam de forma objetiva. Talvez eu chore porque eu sou assim mesmo, todo mundo me conhece. Eu já fiz parte do movimento feminista, já fui ativista para a Andréia, do movimento feminista, mais especificamente o movimento feminista negro. E eu vi dentro do movimento feminista que prega uma coisa assim de ser um movimento tão libertador, que dizem que nós vamos ser libertas de tudo, de todas as amarras, de homens, de tudo. Eu vi casos que em diversas ocasiões restringiam o que nós mulheres devemos, como mulheres, fazer. E dentro do movimento feminista negro existe uma diferença entre o movimento feminista normal e o movimento feminista negro. E, muitas vezes, as pautas entre os movimentos brigam entre si. São pautas que não concordam umas com as outras. E um movimento que acaba se tornando contraditório. E a gente sabe que o nosso Deus não é um Deus de contradição, não é um Deus de confusão. Então, por aí, a gente já começa a ver que é uma coisa que é meio estranha. E, ainda falando sobre essa coisa da restrição que o movimento que se diz tão libertador prega, uma vez eu fui em uma palestra sobre o feminismo negro. E, nessa palestra, claramente uma mulher que estava palestrando falou que a mulher negra não pode alisar o cabelo. E, na época, eu tinha o cabelo alisado e aquilo acabou comigo. Chorei, saí chorando, enfim. E mais uma coisinha que eu queria falar é que o feminismo defende muito a ideia do meu corpo, minhas regras. Eu até achei que o versículo fosse ser citado e até ia apagar aqui minhas anotações. Mas a gente tem lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, a gente vê aí também mais uma coisa que não tem como... É uma coisa que eu falo. Não tem como ser cristã e feminista ao mesmo tempo. A gente vê aí muita gente, hoje em dia, falando sobre feminismo cristão. E, para mim, são coisas completamente opostas, contraditórias. E, nessa época que eu ainda estava lá dentro do movimento feminista, teve uma revista na Escola Dominical que a lição até precisou ser dividida em dois domingos, porque o assunto se prolongou. Que era sobre feminismo e machismo. E aí, no começo, no primeiro domingo, eu era uma pessoa. E aquilo foi mexendo com a minha cabeça, com as coisas que eu estava pensando. Eu fui lendo mais sobre isso, à luz da Bíblia. Fui conversando com pessoas sobre isso. E uma pessoa me falou que o feminismo... Não me falou, né? Falou na classe que o feminismo é uma resposta ao machismo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como o machismo, por ser algo tão ruim e ser pecado, a gente sabe disso, como o feminismo também pode ser prejudicial e ruim, como o machismo é. Eu queria que você comentasse isso um pouquinho. Interessante que você já trouxe perguntas e respostas, né? Então, é bem interessante. E você trouxe também uma questão até muito interessante também, que é um movimento que prega uma liberdade que aprisiona. Porque ele prega uma liberdade, ele traz para você um monte de questões de libertação, mas, na verdade, te aprisiona com outras, entendeu? Ah, você não pode alisar o cabelo. Por que você não pode alisar o cabelo? Qual a razão de você não poder alisar o cabelo? Então, são questões assim que você vê que ele já vai te aprisionando, né? Como muitas ideologias, diversas ideologias que ela vem trazendo isso para a gente, né? Você colocou aí a questão do feminismo e do machismo, né? Que ele vem para uma resposta do machismo. A gente viu aqui uma das coisas que eu trouxe aqui, a questão do machismo, né? Eles colocam todo esse machismo, tudo isso, e jogam essa responsabilidade toda para a Bíblia, né? Para essa questão do patriarcado, para essa questão toda do homem e da mulher submissa a esse homem. Isso tudo se perdeu durante ao longo dos tempos, né? E o que aconteceu foi que o homem, de fato, a gente tem muitas questões onde o homem se acha dono de uma mulher. Onde o homem trata essa mulher como um objeto, o homem trata essa mulher como um qualquer. E aí elas trazem o feminismo dizendo que ela vem combater esse tipo de tratamento. Só que ela submete as mulheres a outro tipo de escravidão. Ela diz que é uma libertação para essas mulheres, que as mulheres estão se libertando desses homens, e traz elas para um outro tipo de escravidão. Ela mostra, por exemplo, que a mulher é meu corpo, minhas regras, faço o que eu quiser com meu corpo da forma como eu quiser. Então, eu uso meu corpo da forma como eu quiser. Me torno um objeto, me torno uma qualquer também, que pode ser usada. E você acaba vendo desta forma. A própria mulher, ela acaba se tratando desta forma. Então, ela sai de uma submissão do homem, que tratava ela dessa forma, como se ela fosse um objeto. E ela mesmo se coloca dessa forma, como sendo tratada como uma qualquer. Ela mesmo não se dá o devido valor. Então, quando você olha o feminismo e o machismo, os dois pontos, eles estão errados. Os dois pontos, eles estão distorcidos. Os dois pontos saíram do ponto central do que deveria estar. Eles foram para os extremos. Tanto o machismo quanto o feminismo. Nenhum dos dois estão corretos. À luz da Bíblia, se a gente olhar, a gente vai ver que nem o feminismo e nem o machismo, eles estão embasados biblicamente. Então, quando uma mulher diz que ela é, ah, eu sou feminista cristã, realmente é uma questão assim para se pensar. Como que você consegue ser feminista à luz da Bíblia? E o que acontece é que esse movimento, ele vai trazer para você uma cortina muito bonita. Mas quando você tira a cortina e que você olha tudo que está por trás disso tudo, no seu caso, você participou de um movimento ativamente. Então, você começou a ver as questões de fato desse movimento. E aí você foi à luz da Bíblia conhecer de fato a Bíblia. Se você conhece de fato a Bíblia e você conhece de fato o movimento, sem essas frases bonitas que trazem toda essa parte só colorida muito bonita do movimento, mas conhece o movimento de fato, as próprias feministas que a gente conhece, Simone de Beauvoir e tantas outras, elas nunca fizeram questões de esconder o que o movimento significava. Elas nunca trouxeram simplesmente uma carinha bonitinha para o movimento, mas elas eram claras ao que o movimento significava. Os livros delas dizem isso. A história delas vai dizer isso, entendeu? De coisas que elas se envolviam e de que o movimento se propunha. Então, você vai ver que de fato você vai ter esses extremos. Se você de fato conhece o movimento e ao que ele se destina e conhece a luz da Bíblia, você vai ver que os dois são contrários um ao outro. Uma pequena observação na fala da Andréia. Vou começar pela observação. Existe uma afirmação bem comum, inclusive, de pessoas que, por entenderem como as escrituras defendem as mulheres, como o Senhor Jesus valoriza as mulheres, acabam afirmando que a Bíblia é feminista. Ou existe também a pessoa que afirma, não, eu sou um feminista bíblico, eu sou uma pessoa feminista bíblica. E é importante essa última fala da Andréia sobre essa questão da bandeira, de a gente não levantar bandeira, porque a nossa principal bandeira é Cristo. A nossa principal bandeira é a Bíblia. A Bíblia antecede e muito as ideologias. e é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente diz, quando alguém pergunta, você é feminista? E a gente fala, não, eu sou cristão. Você é machista? E a gente fala, não, eu sou cristão. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente automaticamente está querendo destruir a pessoa, dizer que a mulher não tem importância ou que o homem não tem importância por causa desse caráter deturpado da Bíblia. Então, eu acho que é interessante essa questão da bandeira para que a gente saiba que não é errado a gente defender de forma nenhuma os direitos das mulheres e também dos homens, mas entender que o corpo, já começa que o corpo nem é meu assim, o meu corpo já pertence a Cristo. E não é nem um sacrifício morto, é um sacrifício vivo que eu tenho que oferecer a ele. Então, e como sacrifício vivo, a gente tem que estar sempre vivendo para a glória de Deus. Então, eu achei muito interessante, queria ressaltar essa questão da bandeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí